Alô galera do YouTube, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve, compartilha com seus amigos e fica à vontade no nosso canal É isso mesmo, o cover de hoje é a música Saudade Guarapuá Sim, bora pro vídeo A seguir essa minha profissão Guarapuá, não te esqueça o seu nome Trago o seu nome dentro do meu coração E sou cantando pra você Guarapuá Nosso terreno, todo o nosso cantor Estou cantando pro meu rito Paraná E para todos os patrício brasileiros E sou cantando pro meu rito Paraná E para todos os patrício brasileiros Sinto saudade de você que eu amo E não te esqueço meu papai de querido Estou lembrando sempre, sempre os meus parentes Não me recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Guarapuá Nosso terreno, todo o nosso cantor Estou cantando pro meu rito Paraná E para todos os patrício brasileiros Estou cantando pro meu rito Paraná E para todos os patrício brasileiros Quero rever esses cantos Guarapuá Quero rever como cara eu não nasci Quero beijar a linda Guarapuá Que ficou triste na hora que eu parti Estou cantando pro meu rito Paraná Nosso terreno, todo o nosso cantor E para todos os patrício brasileiros Estou cantando pro meu rito Paraná Jogando pro meu rito Paraná E para todos os patrício brasileiros A CIDADE NO BRASIL